A machine cada vez mais é um do, né? A machine não veio para ser um do, porque eu acho que a filosofia do aparelho está bem clara do início, né? Se fosse um do, não abriria como plugin, né? Por exemplo, dentro do Ableton ou dentro do Logic, né? O fato de você poder abrir ela como um plugin já faz com que não seja um do, né? É um do ou não é um do? Depende, né? Depende sobretudo de você, né? Depende de o que você faz, de como você usa ela, né? Eu fiz apresentações só com ela, sem ter que passar por nenhum programa. Para falar assim rapidamente do que diferencia ela de um do, sobretudo efeitos voltados à parte que não é criativa, né? Tipo os efeitos que não são delays, flangers, reververs e tudo mais, né? Que são mais equalizadores paramétricos, analisadores, espectrogramas e tudo isso que você precisa ter na frente para criar música, né? A machine não tem. Por isso você precisaria, sim, passar por um do ou você comprar um pacote de Mix & Master, né? Comprar um pacote de ferramentas que deixe você realmente poder fazer esse trabalho com mais detalhe. E também o fato de que a machine não tem muitos auxiliares, né? Processamento auxiliar por cada grupo, você só pode dispor de dois auxiliares, né? O que, dependendo de como você trabalha, acaba sendo pouco para você criar um track, né? Processamento auxiliar por cada grupo, você só pode dispor de dois aos outros.